Antem pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Hoje eu conversei com o pai Me dê direção, tenha compaixão Paz e muito mais Porque essa nação move multidões Sou filho cativo Sou filho perdido De tanto bater minha cabeça Cansei de viver em certeza Hoje eu vivo a certeza Filho levante e receba Que Deus é o caminho, a verdade Encontrei minha felicidade Pai habita nessa mocidade Restitui essa grande cidade Antem pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Cantei pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir É difícil mas não é possível A persistência é o caminho do êxito Se alguém te deixa muito aflito Com aquele aperto no peito Com palavras que te jogam pra baixo O debote daquilo que você sonha Acredite em seu próprio irmão Sonhar nunca vai ser vergonha Eu era o menor sonhado Hoje um pobre de pele escura Mas eu sempre fui batalhado Mesmo essa luta sendo dura Tem Deus o justo dos justos E nada vai me desamparar Eu já me vi no caminho escuro Eu nasci irmão pra brilhar Eu nasci pra brilhar Eu já me vi no caminho escuro 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 Eu já me vi no caminho escuro